Salve, salve galera da TVC Futuro, galera só pedir pra você se inscrever no canal, deixa aquele like, deixa seu comentário E tá chegando a Copa Inimigos da Bola, se inscreve aí daquela moral Salve, salve amigo da TVC Futuro, aqui quem fala é o Morais da TVC Futuro, o narrador do Bora Bill Agora vamos analisar jogador por jogador aqui na arena Conhecer toda a rapaziada e seus apelidos de origem Vamos começar aqui pelo time do Red Bill, Red Bill é uma máquina De perder jogos, comandado por ele, a fera Bill, ele que compra e vende animais com baixa qualidade, preço alto É com o Bill, esse daqui é o Bill, ele que tem o seu time, o Red Bill E tem grande talento pra jogar futebol Quem sabe na bola parada, já tá autorizado um cavadinho, sobe ela e tira o goleiro do Arinaldo Chega ali Bill Babi, ferro minoso, leva da cabeça e toma de bicuda pro alto Bill Chega na voadora, o arco do velho marca, falta ali Godalho Falta Agora vamos falar da fera Roberto Cantor, também conhecido como Berim Ele que não alivia nas divididas galera, joga muito duro a fera Berim Toca mais atrás Berim chega ali Deixando o joelho na sola da chuteira ali do Hamilton, vai lá, ganha ou falta? Ele fez aquela fisioterapia, a médica bagunçou mais a lesão dele Esse daqui é a fera Josias, conhecido como cabeça de dois andares Rapaz, tu perigo, olha só Josias tem espaço Pode bater no gole que bate muito bem de perna esquerda que bate do violenta Chega Josias, o Reinaldo jogando muito ali Josias com sua cabeça de dois andares, ela pende pro lado e ele cai ali, não se equilibra Esse daqui é o Fez galera, ele sempre quer marcar o cu de perto Mas como sempre, o cu faz o que quer na feira Fez É uma grande lenda do futebol da arena, o Fez Tenta o chameu pra cima do Fez, cabeça de rolão, chuta ali só um vácuo Quique, cu Cu Isso aqui galera, o comprimido genérico, jogou poucas vezes na arena, mas já fez história Esse daqui é o Joy, a canhota mais poderosa da arena repetidora É a feira Joy A bola fica ali no pé do Joy, bateu aqui Pancada, um golaço na tela da TV Sem Futuro Esse daqui galera, é o Blade Tentou carreira como dançarino, não deu certo e voltou pro futebol, a feira Blade Agora galera, vamos falar do realmatismo Poderosa equipe que sempre quando entra nos campeonatos na arena repetidora faz bonito Sai da competição sem ganhar nenhum jogo Esse daqui é o Peroba Do lado dele tem o cu A feira cu aí Ele que na arena repetia ele é jogador Mas no campo, 11 contra 11, ele prefere ser goleiro Goleiro muito bom Muito rodado no futebol, a feira cu Pé do Wagner, tem espaço, ele bate firme Bateu ali na frente, na cara do Bateu o cu, tira com o pé Vem lá no seu futebol de baixíssima qualidade O cu galera, ele faz gol aqui galera Vem que os caras imbaram fezes O cu galera, ele faz gol aqui Aí escantei lá Aí galera, conheço mais um pouquinho do cu Muito habilidoso, muito técnico Jogador muito versátil A feira cu Muito rodado no futebol Esse daqui é o Granduz Ele que já foi artilheiro Da competição da Copa Inimigos da Bola Na arena RP Confira um dos gols dele Granduz vem contra-ataque Granduz a vir batida Olha o golaço Esse daqui galera, é o Papa Capim Ele que tem 1,98m de altura O Papa Capim Bate ali no primeiro pau Papa Capim A bola vai forte demais Vai lá Esse daqui galera, é o salsicha do Scooby-Doo Salsicha Agora o salsicha do Scooby-Doo Salsicha Agora o salsicha do Scooby-Doo Já tá autorizado Correu Agora é hora de falar sério galera Esse daqui é o Kik Budovski Especialista no jogo aéreo Kik Budovski Galera, tudo isso que você vê tá valendo Perfume da gente que te joga ali na frente Olha o gol Olha o gol Gol Foi, foi, foi Dentro do calcanhar Cabeça de Rolão Bateu Vamos matar ali o Kik Budovski Esse daqui galera, é o Pandora Receba o Pandora Agora vamos falar dos maiores goleadores da Arena Repetideira Ele, cabeça de Rolão Ajeitando os cabelos ali Cabeça Esse daí joga muita bola Fera, cabeça de Rolão Espantando ali os mosquitos Tirando os piolhos Carrapato Tem pouco mais de Tem pouco mais de duas roupas Conto um leito de leite de burra Agora vamos falar dele Polinésia Alemã Esse é uma máquina Uma máquina do futebol A bola vem aqui Tiramos o Perdão, Polinésia Dá um cozinheira ali Apera, Polinésia Alemã Bate de calcanhar Chega ali, cabeça de Rolão Tocou errado Mohamed Bate Polinésia deu Gira Ali o gol Tranquilidade da lenda E a máquina Polinésia ainda joga É grama da lenda Na tela da TVC Futuro É clássico Quem vencer vai pra semifinal Sobe de cabeça ali Polinésia dominou E o gol Gol Foi, foi, foi ele Polinésia É o nome dele Esse time aqui galera O Masterchef United Comandado por ele Pedindo churrasco de gato O melhor churrasqueiro da região Melhor mestre na cozinha De toda a região A fera pedindo churrasco de gato Esse daqui galera É o Fábio Cabeção Ele tem a cabeça maior que o corpo Fera Fábio Cabeção Canhotinho de ouro Agora o Fábio Cabeça de tubo Ele que tem a cabeça maior que o corpo Do Real Matismo Verso o time do Curo Olha a batida Esse daqui rapaziada Conhecido como Mano Zói Porque ele tem o olho trocado O olho dele é como se tivesse dando 9 e 15 Aqui ele na frente do gol Bateu de canhão A bola vai lá na lua Ele falando que tirou tinta do poste Concordo com ele A fera Mano Zói Tá 1x0 para o time do Biu Esse daqui galera É a fera Manguba Ambi canhoto Bate mal com as duas pernas Esse daqui galera É o Pica Pau A gente tá falando só da galera Que contém apelidos Esse daqui é o Brad Lenda viva do nosso futebol Agora galera Vamos falar dele Pedindo churrasco de gato Ele que comanda o time do Masterchef United Sempre que o time dele vence Sempre tem promoção Lá na sua banca de churrasco galera Quando o time dele vence Ele faz os pratos principais Que é churrasco de gato Guisado de gato Gato a passarinha Filé de gato Costela de gato na brasa Purê de gato Gato a milanesa É só conferir na banca do Pedinho Sempre que o seu time vence Tem aquela promoção na banca do Pedinho Do churrasco de gato É ali o Pedinho do churrasco de gato Gesticulando muito Ele que faz grande promoção Lá na sua banca de churrasco Leve um gato vivo E sai com dois churrascos de gato Ele que já tá acabando Os gatos da região Tá analisando carne de cachorro E lá no fundo tem o cachorro do bicho Esse daqui galera É uma lenda Fera Mohamed Al-Ari Pai do Gonzalez Pai do Neblina E pai do cu Mohamed Al-Ari Perigos Pode bater no gol Puxou aqui Batida No golaço Gol Foi, foi, foi ele Mohamed Mohamed Al-Ari Três dedos da Limpini Moramed Al-Ari Chuta mais grama do que bola Agora galera Vamos conhecer ele Olho de vidro Ele tem um olho Totalmente branco E enxerga melhor Do que o outro original É o olho de vidro É Tipo O olho de lá Tipo Se ele tem o olho normal E o outro é derretar assim Branco, branco É branco É sério mesmo Por isso que chama É de olho de vidro Entendeu É É pô É sério É isso daqui galera É o goleirão iguana Brad defende o goleirão iguana Vai ir No cantinho Se estica toda Bela defesa do goleirão iguana É isso daqui galera É o Mirão Irmão gêmeo Do cabeça de rolão Também irmão do Bill Irmão do iguana Esse daqui galera É o Edvaldo Do Manamano Também conhecido como Bruce Lee Poucas vezes Foi jogar na arena Mas quando jogou Jogou muita bola Esse daqui galera É o Leandro Dos Pão Morfado Quer emagrecer Com qualidade Com saúde Vá na padaria Do Leandro Dos Pão Morfado Faz pão 5 horas da manhã 6 horas Já tá tudo morfado Toma de brincura Pra frente Leandro dos Pão Morfado O melhor pãozeiro Da região É o Leandro dos Pão Morfado Faz pão 6 horas da manhã 7 horas Já tá tudo morfado O Cuba É o Leandro dos Pão Morfado É o Leandro dos Pão Morfado É o Leandro dos Pão Morfado Olu Nova qui é um mistério